O seu Roberto é a prova de que não tem idade para realizar os seus sonhos. Ele se formou na faculdade com 78 anos de idade. E adivinha só pra quem ele foi dar essa notícia. Esse vídeo é lindo, veja aí. Tem a sua mãe de 98 anos para contar que se formou na universidade. Devido à idade, ela... Vocês me emocionaram muito, viu? Quando eu recebi esse vídeo, viralizou milhões de visualizações. Tudo bem, seu Roberto? Como vai? Bom, primeiro, parabéns pela formatura. Mãe, já não veio, né mãe? Tudo bem, dona Geralda? Oi, meu filho! Ai, que coisa linda! Olha quem tá aqui, seu filho, dona Geralda, no meu programa. Ai, que alegria! Oi, mãe! Quem será que vai levar hoje o troféu famosos da internet? Murilo, Noel, Churrasco, Seu Roberto... Churrasco e Seu Roberto! Oh! Ai, que coisa mais linda! Nós viemos aqui até a casa do Seu Roberto porque eu quero ouvir da boca dele como foi essa vitória, como foi aquele momento lá no programa da Iliana. Oh, trembão, hein? Agora, agora, com a vitória. Olha, é emocionante, viu? Olha que tá aqui pra não falar que eu tô mentindo, ó. Tá aqui o troféu, gente. Olha aqui, ó. Então, não pode deixar escondido o sonho, tem que correr atrás e bola pra frente. Porque realizar sonho traz felicidade. E a minha felicidade, nesse momento, é impagável.